Fala aí galera! Beleza? Cubro aqui de vocês mais um vídeo e dessa vez estou aqui jogando Skylander e é especial de dia das mães Por isso eu vou jogar com a minha mãe! Oi, tudo bem? Tá, tô aqui com a minha mãe e a gente vai jogar modo batalha aqui no Skylander Então vão ser três partidas E eu vou vencer Ah, não vai não Então ela escolheu três Skylanders femininas E escolhi três homens do mesmo elemento Então vai ser tudo um elemento contra o outro Então vamos começar aqui Tô ansiosa, vamos lá Vamos jogar de batalha mesmo? A gente se propôs a fazer o que? Batalha Então, batalha, olha Tá bom Por que que tinha a propulsão? Ah, esquece Tá, esqueci Então que... Eu quero te derrotar Que mapa você quer? Ah Qualquer um Vou botar... Esse daqui Tá bom Vamos lá Batalha Deixa eu colocar o meu primeiro Eu vou usar o... Elemento do vento Lightning Rod Agora coloco o seu O meu elemento Do vento O vento É o... Ah A Sonic Boom Isso Eeeh Basta a X X Beleza, vento contra vento Você sabe os comandos? Não Tá É... O X você solta um... Você solta um grito Que me acerta Se você apertar o quadrado Você solta quatro filhotes Que me te ajudam É E o bola você voa Aí você nem usa direito Tá bom, tá bom Então é X só... X quadrado Começou E vai começar Primeira rodada aqui Eu tô no nível 1 Eu nunca usei o Lightning Rod Não tem nem dinheiro E o Sonic Boom tá no 12 Ai, ai Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Cair aonde? Na água Não tem água? O que que eu faço? Aperta a X no quadrado Eu tô voando Eu sei Aí eu liguei um suquinho O que que eu faço pra... Ai meu Deus Aperta... Vai, vai, vai Sai, sai, sai Não Ai, eu tô soltando 20 filhos O que é isso? Não, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eeeeee Eu falei que você ia morrer Eeeeeee Mã, mãe, mã, mãe, mã, mãe Tá, minha mãe vai ser a primeira rodada Sendo que bons filhotes Vamos ver Ah, não Agora a gente vai se virar esse jogo Tá bom. Qual vai ser o meu elemento? Revanche. Deixa eu tirar. Acho que vou usar o de terra agora. E eu também. Vou usar o Terafim. E a minha... É a... Minha mãe mesmo é a... Flashing. Flashing. Isso. Aperta X. X. Olha, Terafim vs Flashwing. Flashwing está no nível 15. E o Terafim está no... 5, eu acho. Então vou ganhar de noite. Estou no 8, estou no 8. Não, mas nossas vidas são iguais. Você aperta... não lembro. Aperta X. Ah, eu já... X e bola. Bola, você não... Segura a bola. Aperta a bola. Eu não sei o que faz. O quadrado se gira, não gira. É... A bola é um... Eita, a bola... Você solta esses bichinhos aqui. Ah! Entra no buraco! Entra no buraco, Terafim! Achei que era pra eu entrar no buraco. Não! Vai, 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 Terafim! Ai! Meu Deus. Não quero morrer. Não quero morrer. Ai, drogas. Você toca muito. Droga, você está na frente. Pá! Quem? Você não é coitado. Porque eu sou a mãe, ó. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Olha, eu que nunca joguei isso. Eu estou vencendo de você. Não! Ah, meu Deus. Oh, eu estou demais, hein. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, caramba! Não, 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 não! Você está com 9, eu estou com 18. NÃO! Eeeeeee! De novo eu ganhei! Você está com 9 de vida? Eu não te matei. Sim. Porque eu sou a mãe. Eu sou especial. Não vale. Não vale. Terceira e última, como eu já ganhei 2, eu já venci tudo. Não. Sim. Vamos fazer um desempate, então. Vamos fazer de 4. Não, não. Já venci. Muito bem. Então vamos só mais uma parte de vencer. Vai, uma. Eu vou agora com... Kill Grunge! E eu vou com... Fique frio. Chill. Chill. Tá. X. X. Ok. Gil Grunge vs Chill. O Gil Grunge eu comprei agora. Então ele está no nível 1.0 de dinheiro, nenhum ataque. E a X está simplesmente no 10. Ai, que bom, né? Ai, 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 ai. Eu não quero morrer, jura. Ah, não. Jura? Olha que vergonha para os seus... Não, não vale. ...inscritos. Eu peguei tudo esconder ruim, só para o seu acaso. Ah, tá bom. Não vem não, que eu estou melhor que você. Olha que bom escuro. É, ai, ai, ai. Não vai crescer tudo esconder. Isso não. Vai perder meu foguete. Ai meu Deus, ai, 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 ai. Eu vou te cobrir. Ai meu Deus, ai, ai eu te cobrir. Ai meu Deus... Nossa, eu peguei... Foguete! Ai meu Deus... Porque se existia, ganhei! Obrigada, filho. Não valeu, não valeu, gente. Obrigada, lindo. Obrigada, obrigada. Fala Feliz Dia das Mães. É? Feliz Dia das Mães. Ah, obrigada. Gostei. Tchau, gente. Então é isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo especial de Dia das Mães. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. Não se esqueçam de chamar as suas mães para assistir esse vídeo. Para mostrar que mães jogam videogame. E é isso. Valeu, pessoal. Falou. Fui.